Bom dia pessoal, eu tinha falado da cola da Vedacite né, que era igual a da Cicaflex, não é não. A cola da Vedacite é boa, mas a da Cica, a Cica dura é excelente. Então eu me senti na obrigação de falar para vocês, poder de penetração muito melhor, dureza melhor, e eu fiz uns testes de resistência com a gasolina, essa foi melhor, a outra resistiu, mas essa foi bem melhor. Então vale a pena gastar o dobro nessa, que ela é muito melhor, tá? Ela dá de 10 a 0 na outra. A outra é boa, essa é excelente, tá ok? Me senti na obrigação de relatar isso para vocês. Valeu, um bom dia.